Música 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 Esperou na Celta e depois deu a porteira pra ele E o Kaique falou assim Agora eu e você Portal do André De contada, se você gostou do seu treino rodou E agora dá outra dinâmica final Porque quem tava isolado da liderança Que era Edivaldo e o Sucurinho Agora vai apertar igual a Ruela de Fusca Porque 88.50 é o novo líder do Rodeiro Rapaz, que multado o Cassim fez E ele voou uns 5 metros de altura pra descer desse buio Vamos ver se a gente... Olha só Ele precisa... Olha a tampada que esse touro tem aqui Olha esse furo, gente Por isso que esse que eu ia chamar de fenômeno Ele não desiste Na mão dele, ele em cima A gente vê que a multaria tá tão desfrutada A hora que tá os 8 segundos Que ele desliga Olha aonde esse touro joga ainda Olha o turno que ele tem assim Esse é o Cassio Vamos ver lá, cara Tem um tal de Roberto Carlos aí Que tá mostrando as garras E o Zóio pra mostrar que é o líder Tem que parar nesse animal hoje Porque ele tá em 7 Com 87, 75 empatado com o Sucurinho Rapaz, aonde esse Zóio vai parar, hein? Ele é um dos poucos que tem dois touros, ó Tá vendo que ele não faz movimento brusco, ó? Porque ele tá sintonizado com o pescoço do touro, tá vendo? Ele olhando e o braço joga Quando o touro dá o galete no pescoço pra levar o corpo Ele vai junto, ó Ele é perfeito com os movimentos, ó E não é em touro que roda na mão, né? Na contramão Touro ruim, touro pão Do jeito que ele é em graça Vamos ver os números Tô no 416 A boiada do Paulo é melhor Abre o portão, levou pra fora Vai me cunhar Bateu pra direita do jeito que cê gosta Toma a cintura, acompanha Calçado no lado de dentro Em cima dos oito segundos Puxa o cabo e desce fora Humberto Júnior é o saia E o início vai ser o bastante Nós somos ACR Abre o portão, levou pra direita do jeito que cê gosta